Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, antes de começarmos o vídeo de hoje falando sobre o resultado das eleições, eu peço para você que quer comprar alguma coisa na Black Friday, entrar lá no meu canal RB Computer, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, porque eu não vou poder fazer a live durante a Black Friday que começa no dia 1º agora, a gente vai estar de madrugada aqui, hoje no caso de madrugada, para poder iniciar a Black Friday lá, os cupons são limitados, se você quiser comprar um PC, entra lá no canal RB Computer, que foi onde a gente fez a live ontem da apuração dos votos. Meu canal aqui foi bloqueado pela Globo, a gente tomou um strike porque o som estava vazando no microfone e eu estou proibido de fazer a live, sabe-se lá até quando, então vai ser tweet e também no canal RB Computer. Peço que você siga lá, entra no nosso grupo do Telegram, vai ter muita coisa boa, vai ter muito cupom lá, assiste os últimos vídeos aí da RTX 3070, eu ainda vou falar mais sobre isso, o canal vai voltar ao normal aqui e a gente vai falar de política, claro, esporadicamente, vamos acompanhar aí o que está acontecendo nessas últimas horas, e o que vai rolar daqui para frente, eu vou falar disso esporadicamente aqui no canal. Bom, pessoal, não tem muito o que falar sobre o que aconteceu, a eleição foi decidida pelas abstenções e quando a gente coloca as abstenções, provavelmente eram os eleitores do Bolsonaro que se decepcionaram com o Bolsonaro durante a pandemia ou por conta de alguma besteira que ele tenha falado nesses últimos anos. E, infelizmente, o nosso povo da direita, a galera da direita, ela não é conivente com bandido, ela não é conivente com traidores, ela não é conivente com quem não cumpre aquilo que muitas vezes ela não é conivente.